Barretem 2015, 60 anos, aqui se faz história. Com licença do Cúriandamba, com licença do Cúria, com licença do Cúria, com licença do Dombkiteva. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiabuca Com licença do Senhor Moço, com licença do Bom de Terra Com licença do Curiandamba, com licença do Curiabuca Com licença do Senhor Moço, com licença do Bom de Terra Com licença do Curiandamba, com licença do Curiabuca Com licença do Senhor Moço, com licença do Bom de Terra Com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba Com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba Com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba Com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba, com licença do Curiandamba